Olá! Você sabe falar sobre você? Sobre os seus sentimentos? Você já viviu a experiência de se conhecer melhor? Meu nome é Joana Alves e vou falar com você sobre autoconhecimento. E você, já encontrou o seu psicólogo? E você, já encontrou o seu psicólogo? E você, já encontrou o seu psicólogo? O seu psicólogo é saber como funcionamos no mundo. Quando não temos consciência dos nossos sentimentos, nós não temos uma real consciência de nós. E é importante que compreendamos o que estamos sentindo e que esse sentimento, ele seja um meado. O nome desse sentimento é você quem dará a partir do contato que terá consigo mesmo. Esse nome pode ser raiva, amor, inveja, alegria, enfim, qualquer outro sentimento. E quando compreendemos os nossos sentimentos, temos a chave para o domínio de nós mesmos. Quando eu me responsabilizo pelos meus sentimentos, eu também me responsabilizo pelo meu mundo. O fato de eu aceitar e responsabilizar pelos meus sentimentos faz com que eu coloque em ordem o meu próprio mundo emocional. Quando há ameaça de dano emocional, a nossa primeira reação e uma reação muito natural é evitá-lo. Com isso, a nossa liberdade fica comprometida. E como aprendemos a ser? É através dos sentimentos, do permitir que eles surjam e do nomeá-los, que vamos nos percebendo no mundo e entrando em um autoconhecimento. O autoconhecimento, por sua vez, significa estar consciente de quem você é na sua essência. Trata-se de uma reconexão com um mundo que não é novo, mas que em algum momento caiu em desulgue. Ele começa lá na reflexão sobre os padrões deixados por nossos familiares e pessoas com quem interagimos durante o nosso desenvolvimento. O objetivo de se iniciar o autoconhecimento é o de ampliar a nossa consciência e isso é importante. Não se muda o que não se conhece, não é mesmo? Quem não se conhece não tem clareza para saber o que gosta e deseja realmente para a sua vida. O autoconhecimento aproxima você de você mesmo para encontrar a sua melhor forma de ser e estar no mundo. O autoconhecimento, ele nos ajuda a perceber como os fatos impactam nossos sentimentos e emoções. Ajuda a ver a vida e os problemas sob um novo olhar. Ajuda a fortalecer a autoestima, dentre muitas outras coisas. E não se preocupe se no decorrer do contato com seus sentimentos, você sinta um desconforto. Pois é através desse desconforto que se abre uma porta para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua liberdade. E você também pode pedir ajuda para lidar com esse desconforto. Se permita viver a experiência do sentir. Isso pode trazer um sentido para o que está vivenciando naquele momento. E eu termino com uma frase de William Shakespeare que diz Todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é o conhecer a si mesmo. Linda frase, não é? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo deste vídeo. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, para que você possa acompanhar mais conteúdos. E caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, os meus dados estão na descrição deste vídeo. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal! Então, sábio e útil! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.